Bom dia a todos. Nossa 28ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro por hora de três diretor, mas o doutor Jorosa estará chegando na sequência, portanto, coro apta a deliberar. Temos a ata da 27ª reunião pública ordinária para aprovação. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 27ª reunião pública da diretoria. Solicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informando que o item 37 foi retirado de pauta, informando também a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral da agência, que são os itens, iniciando pelo item 26, e na sequência os itens 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 20, 21, 34, 35 e 36. De forma que passa, chama o item 1, processo R. 8.500, 21, 95, 2014, 21. Reajuste de tarifão de 2014, da Espírito Santo Centrais Elétricos S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 2014. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. A Excelsa é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia e atende cerca de 1,4 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona o faturamento anual de R$ 1,97 bilhão. Por meio da resolução homologatória R$ 1.576, de 2013, foi homologada a sexta revisão tarifária periódica da Excelsa. As tarifas foram, em média, reposicionadas em 4,12%, em relação às homologadas em 2012, sendo 1,32% referente ao cálculo econômico e 2,80% aos componentes financeiros. A resolução homologatória R$ 1.576, de 2013 fixou também o percentual regulatório de perdas técnicas, em 6,70%, que permanecerá constante em todos os reajustes anuais deste ciclo tarifário, além do percentual de perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão, em 8,94%, para o ano de 2014. Por meio da carta de 19 de agosto de 2013, a Excelsa interpôs pedido de reconsideração contra o resultado da revisão tarifária, o qual foi analisado pela SRE, e cujas conclusões constam da nota técnica 225, de 2 de julho de 2014. A superintendência recomendou o acolhimento parcial do pedido de reconsideração, em razão da retificação do valor da base de remuneração considerada no processo de revisão tarifária e da identificação de motivo relevante para alteração da trajetória de perdas não técnicas definida originalmente. A análise acolhida pela diretoria resultou na alteração do percentual de perdas não técnicas para 9,27% em 2014, do valor da parcela B e, por consequência, do índice de reposicionamento de 4,12% para 4,71%, representando variação na receita anual da concessionária da ordem de R$ 10 milhões. Os efeitos tarifários decorrentes econômicos e financeiros estão sendo considerados no reajuste tarifário de 2014 hora em preço alçamento. Ou seja, o resultado do processo que o Dr. Reive relatou já está sendo incorporado nesse processo tarifário. Pela carta 61, de 7 de julho de 2014, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da lei 9.427, de 1996, a Excelsa encaminhou a proposta de reajuste tarifário anual. É uma atribuição que está estabelecida em lei que a concessionária deve encaminhar essa proposta. E no documento, nos cálculos realizados pela Excelsa, a proposta é de 25,30%, sendo 19,03% relativo ao econômico e 6,27% referente ao componente financeiro. E, posteriormente, no dia 22 de julho de 2014, essa proposta foi complementada e alterada pela carta 69. Os novos índices pleiteados foram de 27,17%, sendo 20,66% relativo ao econômico e 6,51% ao financeiro. Essa complementação levou em conta os valores atualizados de indicadores econômicos, bem como o refinamento da previsão de compra da energia e resultado da CVA e sobrecontratação de energia. Em 31 de julho, a área técnica da ANEL, a SRE, emitiu a nota 254, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário 2014 da Excelsa. Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendo ou é o relatório. Então, a sustentação real será feita pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da Excelsa. Senhores, de forma bem breve, eu só tenho três comentários. O primeiro deles, a gente gostaria de agradecer a equipe da SRE que trabalhou no processo, agradecer ao Otávio, ao Életo e ao doutor Davi por toda a atenção aqui que nos foi dada. O segundo ponto, a Excelsa fez um pedido no reajuste, e é um pedido que ele acabou não sendo acatado no pleito final, mas a gente entende que ele deve ter algum tratamento em algum momento, que foi que com os atrasos dos aportes da CDE, esse dinheiro que deixou de ser pago à empresa nas datas previstas em lei, ele acabou trazendo um custo financeiro. E esse custo financeiro, no caso aqui da Excelsa se pleiteado no reajuste, foi da ordem de 3 milhões de reais. Ele não está sendo reconhecido aqui no reajuste, fica o nosso pleito para que ele seja pelo menos reconhecido então no cálculo dos aportes da CDE futuros, para que naquela parcela mensal que a gente utiliza para subsidiar os consumidores irrigantes, os consumidores de energia incentivada e assim por diante, que o impacto financeiro que isso está trazendo para a empresa possa ser de alguma forma mitigado, porque no fundo as captações estão sendo cada vez mais expressivas. A Excelsa captou no primeiro semestre desse ano mais de 300 milhões de reais para poder ter caixa para fazer frente às suas obrigações e com certeza esses atrasos da CDE contribuíram muito para isso. E o terceiro ponto, senhores, relacionado obviamente ao item anterior, é que as perdas não técnicas que estão consideradas no reajuste, fruto do processo julgado anteriormente, a gente entende que de fato elas não representam um incentivo regulatório para a concessionária. Elas são infactíveis e a gente sabe que embora a gente tenha que cumprir uma perda regulatória hoje de 9% na tarifa em 2016 ela vira 13%, 14%. Porque 13%, 14% é o valor que dada a complexidade social que a gente conhece e sabe hoje é aquilo que deveria ser. E esse valor que está sendo colocado hoje na tarifa como eu já mencionei é fruto de uma metodologia aplicada com um dado errado que não retratou a complexidade social da empresa. Então de fato não temos aqui um incentivo regulatório o que a gente tem é uma perda de 100 milhões de reais no ano por uma remuneração da empresa de 100 milhões de reais. Ou seja, tudo aquilo que seria do acionista pelo fato de ele investir na concessionária vai estar sendo queimado por uma questão de idade equivocada no cálculo das perdas. Agradeço muito a atenção dos senhores. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 a 5 opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Excelsa a partir de 7 de agosto ele compõe-se de 19,61 correspondente ao cálculo econômico e de 6,93 relativo ao componente financeiro que serão devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Ao se considerar então os valores atualmente praticados pela concessionária o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 23,58% e a tabela 1 ilustra como isso se repercute na alta tensão e na baixa tensão então na alta tensão a variação tarifária é de 21,99% e na baixa tensão de 24,71% a diferença entre o reajuste médio calculado e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores deve-se à retirada dos financeiros do processo anterior que representou o percentual médio de 2,96% sobre os fatores considerados no reajuste nós temos que o percentual médio do IRT econômico que é de 19,61% então temos o IRT econômico que é parcela A e parcela B 19,61% e com entrada e retirada de financeiros chega-se o efeito ao consumidor de 23,58% e esse valor decompõe-se da seguinte forma senhores diretores a tabela 2 ela apresenta o efeito médio então nós temos que no que diz respeito a parcela A os encargos setoriais respondem por 0,79% a tarifa de transporte ou fio responde por 2,35% e a compra de energia responde por 15,26% o que faz com que a parcela A contribua sozinha com 18,39% e a parcela A relembrando é aquela parcela do processo tarifário que não é gerenciável pela distribuidora no que diz respeito a parcela B que é a parcela atinente a distribuição e a gerência da distribuidora ela foi calculada em 1,21% que somando parcela A com parcela B alcança-se o valor de 19,61% aí vamos analisar os financeiros temos entrada de financeiros nesse período no montante de 6,93% e retirada de financeiros do ano anterior que ele foi recolhido por um ano fechou o processo tarifário agora ele sai da tarifa os financeiros ficam na tarifa por apenas um ano 12 meses e está sendo então retirado 2,96% então somando-se o índice de reajuste tarifário anual que é composto pela parcela A e parcela B o financeiro que adentra para os próximos 12 meses e a retirada dos financeiros do processo passado que ora se encerra chega-se ao efeito médio para o consumidor de 23,58% no que diz respeito a parcela A ela responde por 70,22% dos custos da concessionária e o total dos encargos fazendo-se uma análise com o ano período anterior ele aumentou 10,17% isso correspondeu a uma variação média na tarifa de 0,79% e aqui é importante ressaltar que nessa variação média o índice CDE sozinho que é a conta de desenvolvimento energético ela respondeu por 0,77% destaca-se também a variação do CDE que eu pontuei e agora o principal ponto que repercute o reajuste tarifário da Excelsa é o mix de compra de energia que em relação ao ano passado aumentou 28,95% e contribuiu para um aumento na tarifa sozinho esse item compra de energia de 15,26% e principalmente devido ao aumento do montante de CCAR de energia nova cuja tarifa média é superior à taxa do mix total da distribuidora além disso a compra da energia proveniente do 12º e do 13º leilão de energia existente acarretou o aumento expressivo da tarifa média do CCAR de energia existente a gente pode observar que o mix que era de R$ 127,56 passa então para R$ 165,35 aumento de 29,63% e aqui a gente pode observar variações em montantes de energia ou seja a energia existente teve um aumento de 43% energia comprada de usinas do madeira aumentou 62% e no que diz respeito a preço o CCAR existente ele passa de R$ 109 para R$ 203 que foi um aumento aqui um dos mais expressivos a energia do madeira sendo valorada a R$ 108,99 e ao que diz respeito a Angra a cota está no patamar de R$ 156,79 o que contribui então o conjunto desses contratos para o mix de R$ 165,50 no que diz respeito a parcela B ela incrementa 1,21% o IRT econômico e representa 29,78% dos custos da concessionária e para atualização da parcela B então considerou-se a variação do IGPM entre maio de 2013 e abril de 2014 que alcançou 5,87% subtraída de um fator X que para o ESEL só foi calculado em 2,34 e o cálculo do fator X nós temos três componentes o componente PD que foi determinado na revisão tarifária de 0,99% o componente T também estabelecido na revisão tarifária de 1,68% e o que vamos calcular nesse processo é o componente Q então o componente Q ele é calculado no atual reajuste tarifário contemplando o desempenho relativo da distribuidora e o componente Q é de apresentado pela área técnica é de menos 0,33% em razão da redução média dos indicadores de DEC e FEC ter sido de menos 5,49% ou seja verifica-se que a qualidade do serviço melhorou assim como o serviço melhorou de um ano para o outro o indicador Q ele diminuiu menos 0,33% e a tarifa dessa maneira ela cai menos logo para atualizar a parcela B adotou-se a variação acumulada do GPM subtraída de 2,34% resultando num fator de atualização de 3,53% e os gráficos eles apresentam então a participação de cada segmento é um gráfico tradicional que a agência apresenta e chama a atenção para o gráfico 2 onde apresenta o custo de distribuição de 22,4% o custo de energia sendo o maior responsável pela estrutura de custo da distribuidora sozinho com o NACO de 42,7% transmissão 4,7% encargos setoriais 5,4% e nós temos os tributos com o pato que comunga os federais que é PIS e COFINS com o ICMS que é o estadual e o NACO dos tributos sozinho responde por 24,8% superior inclusive a parcela do custo de distribuição sobre os componentes financeiros nós estamos tendo retirada e incremento vamos tratar aqui dos incrementos para serem recolhidos nos próximos 12 meses e quanto a eles destaca-se a CVA componente energia em relação a qual foi considerado o componente financeiro de 118 milhões de reais já atualizado que contribuiu para um aumento tarifário de 5,82% pontua-se também o repasse da sobrecontratação de energia que se refere aos valores apurados a título de sobrecontratação e exposição de energia referente a 2013 com base nos dados fornecidos pela CCE os quais totalizam 35 milhões e 623 mil reais que correspondem ao impacto tarifário de 1,74% ressalta-se que desse valor foram descontados 72 milhões repassados pela CDE para a Excels ao longo de 2013 devidamente atualizados a título de exposição involuntária temos temos também o ajuste financeiro referente ao recalculo do reajuste do ano anterior que se refere ao provimento parcial do pedido de reconsideração interposto pela Excels ou seja seria a materialização da análise do recurso que foi feita pelo diretor Reive isso contribui com o valor de 12 milhões e 58 mil reais ou seja de modo que foi considerado nesse processo tarifário de 2014 item de componente financeiro no valor de 12 milhões e 58 mil reais sendo 10 milhões e 624 referente a parcela B e 1 milhão e 433 relativa alteração das perdas não técnicas correspondendo ao impacto de 0,59% a SRE destacou na nota técnica 254 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Excels que é de 23,58% corroborou para que a tarifa do B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 7 anos abaixo da variação do IGPM fizermos um paralelo de agosto 2007 agosto 2014 nós vamos ver que a a tarifa que está sendo estabelecida agora para o consumidor residencial que passa a ser 366 reais analisando-se isoladamente um ano para o outro teve esse aumento de 23,58% para o consumidor mas na janela temporal a gente está voltando ao patamar tarifário que era praticado em 2011 e estamos tendo então reajuste 23,58% quando o IGPM variou 58,84% e IPCA 48,32% no mesmo período e a tabela a tabela 4 apresenta as diferenças entre o IRT médio solicitado pela Excels que foi de 27,17% e o calculado pela ANEL e a principal diferença ela ela reside na previsão de gasto da compra de energia e na cobertura de encargos de sistema e energia de reserva ambos a maior no cálculo da Excels e temos também aqui o incremento para cobrir os descontos tarifários que seria uma subvenção da CDE que conforme a redação dada pela lei 12.839 e pelo decreto 7.891 então os benefícios da política pública agora não são arcados pelos consumidores da concessionária mas sim com todos os consumidores do sistema interligado nacional e nesse sentido cabe as centrais elétricas brasileiras repassar a Excels no período de competência agosto de 14 e julho de 15 13.112.373 e 61 centavos e esse valor já contempla o ajuste entre fevereiro de 13 e julho de 14 com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00 21.95 2014 de 21 voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Espírito Santo Centrais Elétricas a Excelsa a vigorar a partir de 7 de agosto correta e ela conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23,58% sendo 21,99% para os consumidores em alta tensão e 24,71% para os consumidores em baixa tensão vamos fixar a tarifa de uso tanto do fio como de energia aplicada aos consumidores e usuários da Excelsa inclusive para a distribuidora também empresa Luz e Força Santa Maria estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como o DITS e aprovar os valores de previsão anual para encargos de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras e a Excelsa de modo a custear os descontos retirados na estrutura tarifária de agosto de 14 a julho de 15 no montante de R$ 3.112.373,61 é o voto em discussão aqui vale só destacar o que o doutor André já também o fez é que realmente o processo tarifário da Excelsa como outros que temos deliberado naquela tabela projeta por favor a tabela do item 15 que decompõe o IRT quer dizer no conjunto dos encargos uma variação vamos dizer se normal o conjunto dos encargos 0,79 o custo de transmissão também não tem nenhuma ponto aqui fora da curva exceto a rede básica que é normal o crescimento pela ampliação da rede e o reajuste barra revisão que teve também na rede básica que agora já incorpora o que fizemos no último ciclo agora o que realmente mais empata é o compra de energia então está demonstrado aqui que a compra de energia em torno de 15,26% mas somando o que vem logo abaixo que é a CVA em processamento de energia comprada que também é custo de energia somando os dois então dá algo em torno de 21% 21 pontos percentuais no total de 20 do efeito final um pouco mais de 23 então é basicamente quase todo o impacto da energia o que fica claro na tabela do item 19 na sequência aí que de fato a energia o montante de reposição que tinha um montante de 1 milhão e 55 mil megawatt hora que foram substituídos esses valores esse valor foi substituído por 1 compras de CCAR por disponibilidade a primeira linha que não tinha nada então passou a ter um valor muito mais alto que o outro que estava na faixa de 100 nesse 431 também da CCAR de energia existente que também foi acrescentado aqui um 43% um crescimento de 43% nesse item que também o valor quase que dobrou e no outro que é a nova energia nova e alternativa CCAR também por disponibilidade que também teve um aumento importante aqui no montante e que também o valor é bem mais alto do que aquele que venceu o contato de energia existente com o montante de reposição ou seja como o doutor André destacou o mix variou próximo de 30% como a componente energia tem uma participação de 56% no valor total da tarifa então essa variação de 30% é o que repercute no impacto tarifário dessa ordem então estou destacando isso para frisar que claro que os índices de reajuste tem estado em um patamar alto porque a ANEL já está repercutindo o maior custo da energia que tem ocorrido este ano apenas o que não está sendo repercutido é aquela parte da exposição que cede o mix de compra da distribuidora e a questão das térmicas também que não está contemplado na tarifa até a possibilidade então uma boa parte desse impacto não está sendo diferido para outro ano já está sendo repercutido no processo tarifário deste ano por isso que tem estado em patamar assim tão alto outro ponto que o Donato destacou na sustentação oral e eu acho que aqui nós temos que endereçar para que as áreas façam imediatamente uma análise talvez a SRE e a SFF eu tenho uma compreensão que não caberia repercutir no processo tarifário aquela questão do financeiro da atualização por estar recebendo o repasso da CD em atraso eu entendo que não é no processo tarifário mas entendo que cabe uma avaliação se não seria o caso de regulamentar essa matéria para prever que caso a Eletrobras como administradora do fundo repasse em atraso ela repasse atualizado remunerado mas no mínimo atualizado não tem sentido a distribuidora ter que recolher a cota da CD e caso recolha com atraso ela tem cargos importantes incidentes sobre isso agora naquilo que é o direito dela de receber do fundo não recebe na data certa e às vezes com grande atraso que tem ocorrido e recebe o valor histórico e aí ela tem que recorrer a uma captação para suprir esse descasamento do capital de giro então aqui se vocês concordam eu pediria a SRE em conjunto com a SFF que faça imediatamente uma análise dessa situação para ver se cabe se couber já propõe uma regulamentação porque compete a ANEL regulamentar a questão da CCE então ver se a nossa competência alcança esse tipo de disciplina e se alcançar eu acho que devemos tratar isso porque está acontecendo de uma maneira generalizada não são só com as distribuidoras distribuidora a geradora que não está recebendo lá a questão da CCC as cooperativas todas as empresas que recebem recursos da CDE acaba tendo esse efeito eu acho que esse na minha visão não deveria mesmo ser contemplado na tarifa mas sim talvez na regra da CDE ter que pagar isso com valor atualizado ou eventualmente remunerado é o meu de fato me faltou mencionar o que o Donato colocou da tribuna no que diz respeito a esse valor remunerado ou atualizado da parcela que cabe a distribuidora que está sendo paga com atraso eu corroboro temos que encaminhar para as áreas técnicas fazer essa análise remunerado eu não sei mas no mínimo atualizado isso falou que tem que ser passado atualizado e não pode ser passado a valor histórico agora temos que fazer esse ajuste mas não é aqui na tarifa para repercutir essa questão então fica aí o doutor Davi lá em conjunto com o Araújo em começo de avaliar o assunto depois nos traz o resultado dessa reflexão ok em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a ditadura decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Excel a vigorar a partir do dia 7 de agosto de 2014 que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 23,58% sendo 21,99% para os consumidores conectados em alta tensão e 24,71% para os conectados em baixa tensão também fixar as tarifas de uso dos temas de distribuição e tarifa de energia aplicados aos consumidores e usuários da Excel incluindo para distribuidora na empresa Luz e Força Santa Maria estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificadas como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de aviso de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDS repassado à Excel pela Eletrobras de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de agosto de 2014 a julho de 2015 no valor de R$ 13.112.000 próximo vídeo